Digno de glória e honra Levantemos nossas mãos para adorar Digno de glória e honra Levantemos nossas mãos para adorar Porque grande és tu Maravilha só em tu E não há outro igual a ti Não há outro igual a ti Porque grande és tu E não há outro igual a ti Porque grande és tu E não há outro igual a ti Digno de glória e honra Digno de glória e honra Levantemos nossas mãos para adorar Digno de glória e honra E não há outro igual a ti Amém. 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 O seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Ele é o reino de Deus. A rei toda glória e nosso poder. O nome é Jesus. Em um nome é Jesus. Ele me faz glória, O seu nome é Jesus. 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 Amém. Amém.